Pulsera, policiais penais encontraram drogas perto de uma muralha do presídio de segurança média e próximo ali a segunda delegacia, né? A segunda delegacia de polícia já está investigando o caso, é isso aí. Próximo, tinha drogas pertinho do presídio e a segunda delegacia de polícia está na parada investigando. Será que é os caras tentando enfiar a droga para dentro do presídio? A matéria está pronta e a gente vai conferir agora. Pode colocar, Matheus. Policiais penitenciários encontraram 17 fragmentos com maconhas no entorno do presídio de segurança média. O local que agora conta com o trabalho de vigilância interna e externa da localidade feita por policiais penitenciários, eles acabaram localizando no entorno do presídio 17 embalagens com maconha. Ao ser pesado, totalizou 935 gramas. O entorpecente foi entregue na segunda delegacia de polícia civil que abriu o inquérito para tentar investigar e descobrir quem deixou esse entorpecente e para quem seria arremessado em seguida o material. A prática de jogar drogas para dentro do presídio é rotineiro em Três Lagoas. Por várias vezes, a polícia militar que fazia segurança externa do presídio chegou a fazer disparos de arma de fogo e várias pessoas acabaram vindo a óbito após confronto com a polícia militar no entorno do presídio, na tentativa de jogar entorpecentes para dentro do local. Agora, a guarda está por conta da polícia penitenciária, que, armada com armamento de grosso calibre, também está fazendo a segurança e com ordens para repelir com disparo de arma de fogo aqueles que tentam se aproximar da muralha para fazer o arremesso de entorpecentes para dentro da instituição.